O volante Bruno Gomes se despediu de forma oficial do Vasco da Gama. O jogador de 20 anos está com transferência encaminhada rumo ao Internacional de Porto Alegre. Na negociação, o Colorado enviou o volante Zé Gabriel, atleta que já foi anunciado pelo Clube da Colina e, inclusive, participou de atividade no CT Moacir Barbosa. Segundo a informação do site Globoesporte.com, Bruno Gomes perdoará a dívida do clube com relação a salários atrasados, depósitos de FGTS, 13º e 3º Constitucional de Férias. O jogador desistirá da ação na justiça que movia contra o clube. Na negociação com o Inter, o Vasco manteve 50% dos direitos do meio campista. A vida é feita de ciclos, e hoje meu ciclo no Cusmantino se encerra. Gostaria de dizer que sempre dei meu melhor com a camisa do gigante. Tenho muito orgulho em ser cria da base forte, e saio muito honrado por ter sido formado em São Januário e jogado no clube com uma das histórias mais lindas do futebol, escreveu Bruno em seu perfil no Instagram. Nas redes sociais, alguns torcedores desejaram boa sorte ao volante no seu novo clube, mas a maioria dos vascaínos acreditam que a relação entre o Cusmantino e o jogador não é de gratidão por conta das atitudes de Bruno Gomes. Agradeço a todos que ajudaram na minha formação e trajetória. O Vasco sempre será gigante. Obrigado.